Técnico Márcio Coelho, à disposição, fazendo uma avaliação do resultado e o que foi predominante para a equipe conseguir se reverter com a cara de gato. Boa noite, boa noite. Resultado importantíssimo, né? A gente já vinha de uma construção de uma melhora, de ter feito um jogo contra o Botafogo e já poderíamos ter saído com a vitória lá. E é fundamental voltar a ganhar e não só ganhar, como ganhar no Escapelho. Para tentar fazer com que a autoestima não só nossa, mas do nosso torcedor também, possa ser recuperada. Fundamental, eu acho que está sendo o processo. A gente tem trabalhado muito essa questão da autoestima, de recuperar aquilo que é fundamental para poder conseguir entrar no campo e fazer, executar o seu melhor, que é gostar, cara. Fazer o que gosta, ser apaixonado e preocupar com o desempenho, né? Eu tenho falado muito, o resultado é consequência de um desempenho bom dentro de campo. Então, eu acho que a equipe reagiu bem. Ao meu entender, a gente já não merecia sair do primeiro tempo com a derrota. Ao meu entender, a gente fez um bom primeiro tempo. Tivemos uma construção muito boa, finalizamos muitas vezes. E uma bola parada ali, que era a arma do América, assim, né? Não vou menosprezar, porque gol de bola parada vale a mesma coisa. Mas é um detalhe que às vezes te dói um pouco. E é isso. Mas o Figueirense realmente dominou boa parte do primeiro tempo e acabou saindo em desvantagem por conta desse lance pontual e aí parecia que podia se repetir aquele filme de outras ocasiões. Como é que foi essa conversa de intervalo e a tua decisão pelas duas tropas que, efetivamente, acabaram fazendo o time voltar diferente no segundo tempo para toda aquela treinção e a virar? Eu queria salientar a questão de algumas opções, né? A gente veio de alguns jogos onde eu não tinha peça para trocar. Teve jogos que a gente ficou com jogadores a menos no banco, em virtude de ter muitos atletas no departamento médico, alguns atletas sendo regularizados. E isso não era uma realidade hoje. Mas quando a gente vai pensar no jogo, a gente tem que tentar pensar em todas as variáveis do jogo. A gente veio de um jogo em São Paulo, viajamos no domingo, chegamos meia-noite e 20 de quarta-feira. Na quinta-feira já estava tendo treino. Sexta-feira a gente recuperou os atletas e hoje já está jogando. Então eu tenho que tentar fazer com que o equilíbrio entre desgaste físico, situação técnica, situações de substituições... Às vezes eu não posso entrar com mais de três atletas que eu tenho certeza que eu vou ter que substituir. O time vai chegar no final do jogo tendo prejuízo não só técnico, tático, mas como físico também. Então essas variáveis estão dentro das escolhas para dentro do jogo. E hoje, as duas substituições, o Breno foi um atleta que chegou, treinou dois dias, jogou contra o Botafogo, teve esse desgaste todo, eu sabia que ele iria sentir se eu iniciasse o jogo com ele. O Rafael também é um atleta que vem de um longo período, ele teve uma lesão de grau 2, ele ficou quatro semanas fora, foi um atleta que entrou, deu 45 minutos. Então essa aquisição de atletas, e aqui quero salientar, agradecer muito, muito, trabalho da fisiologia, trabalho do departamento, médico, que estava trabalhando incansavelmente para que esses atletas estivessem em condição para que eu pudesse tomar as decisões e poder alterar. E isso é importante para essa reta final. Isso vai ser fundamental para essa reta final. E aí eu tenho que quebrar a cabeça para tentar encontrar o melhor ajuste. Mas é uma dor de cabeça muito melhor do que eu estava tendo antes. O Marcelo, falando das substituições, dos retornos, o Felipe Matheus voltou e voltou muito bem. Como avaliar ele? O Felipe Matheus, no primeiro jogo, lá em Contro Brasil de Pelotas, ele estava passando um drama familiar muito... As pessoas acham que não sabem, mas a esposa dele teve um... Nasceu o quilinho dele, e ela correu até risco de morte. E à medida que ela saiu, ele foi viajar para lá. Só que ele já estava numa condição de destreno grande, e ele acabou dois dias depois se lesionando. É um atleta que eu lamentava muito a perda dele, porque ele acrescenta muito tecnicamente para a equipe. É um cara que a gente sabe, ele já conhece a competição, tudo. Então o retorno dele foi fundamental. Eu gostei muito da partida que ele fez. Fala um pouco mais sobre o que começou pelo posicionamento do Felipe Matheus. Ele começou flutuando pela esquerda, no segundo tempo realmente virou meia, mais ou menos por aí. A gente começou no 4-2-3-1. No último jogo, a gente já estava orientando essa estrutura, e o Andrico estava por dentro. E a gente acabou tendo um pouco de contra-ataque nos dois últimos jogos. E como a equipe, a equipe do América, é uma equipe que recupera a posse de bola e tem uma transição, um contra-ataque muito forte, eu decidi tentar fazer com que a nossa equipe tivesse mais jogadores no centro do campo, para evitar essa perda da posse de bola e dar a arma que é muito forte. Então, foi essa a escolha, botar o Andrigo e o Felipe por dentro, para que a gente pudesse ter superioridade e tirar uma arma da equipe do América. E o desempenho do atacante Breno deve dar titularidade ao jogador e dos demais que estão retornando, como o Rafael Marques e outros que estavam retornados, devem ser utilizados também? De que forma na equipe? Qual é a ideia? Agora é parar, pensar, né? Já estava começando, hoje eu já comecei a olhar um pouco a equipe do Londrina, como eu falei, o atleta entra e faz dois gols, é fantástico, todo treinador quer que tenha uma dor de cabeça dessa, mas salienta. A gente voltou, que o segundo tempo teve uma reação, mas a gente fez um primeiro tempo bom, a gente fez, a equipe já estava jogando de uma maneira, falhou, pecou um pouquinho nas finalizações, mas a gente já poderia ter construído um placar no primeiro tempo e depois que a gente fez o 2x1, a gente também teve outra chance, né? Eu gostei muito, muito, muito da entrada do Odilavo, pensei um pouco em preencher o meio de campo, fazer com que a gente se fortalecesse, falei, não, vou botar o Odilavo ali para que a nossa equipe não recue tanto e a gente não traga a equipe do América, que funcionou. O Odilavo entrou tecnicamente, parou todas as bolas, conseguiu articular, triangular com os atletas e a bola ficou na frente, ele e o Rafael. Então foi, essas variáveis do jogo foram excelentes. O André, o último jogo, ele deu o penalti, aqui, a presidência, Não, eles tomaram o nome dele, pediu a saída dele, uma variável, fica no banco, vai insistir com ele? Hoje o Tony não foi o... Hoje não foi o Tony, hoje foi o André. Eu lamento, eu lamento essa... Eu entendo, eu entendo, mas eu lamento profundamente, porque eu sei que a torcida, ela quer, ela quer ver, quer ganhar, tudo, mas o André que estava ali, dentro do campo, um ser humano, para aguentar, olha como uma estrutura, e jogar, claro que entrou no campo, eu falo para ele, a gente tem que suportar a pressão, mas a atmosfera estava bem desfavorável para ele, como já foi desfavorável para o Tony, para outros atletas, então, eu acredito que o André possa ser um atleta que já está nos ajudando, já está nos ajudando, e eu acredito que ele possa contribuir muito ainda, para o decorrer até o final da Série B. O time teve uma boa performance, mas ela cresceu muito em intensidade, a partir do primeiro gol, eu quero ver como a injeção de confiança, fez a diferença no desempenho dos jogadores, como tu espera que a injeção de confiança que ocorre com essa vitória, possa se repetir na terça-feira, nessas dez batalhas que faltam? Bem, eu falo sobre plantar coisas, e a medida, a gente estava perdendo o jogo, mas eles sabiam que a gente estava bem no jogo, e isso foi o sustento, eu acredito, para que a gente não tivesse o mesmo comportamento que a gente teve em outros jogos, quando a gente tomava o gol, e a gente, puxa, acredito que a gente não vai conseguir mais ganhar o jogo, não passou isso em momento nenhum na cabeça deles, todas as conversas giravam, a gente tem condições, a gente vai recuperar esse jogo, calma, o que eu falei no vestiário, a gente tomou o gol no primeiro tempo, em cinco minutos, a gente não tinha dado um contra-ataque no primeiro tempo inteiro, para a equipe do América, em cinco minutos eles tiveram três transições, o que eu corrigi? Não adianta a gente querer atacar o América de qualquer maneira, a gente está jogando bem, a gente está construindo bem, as jogadas, vamos continuar fazendo o nosso jogo, a gente vai conseguir fazer o primeiro gol, e aí a gente vai chegar no jogo, então eu acho que esse crescimento, essa maturidade da equipe, foi importantíssimo, para que a gente chegasse no segundo tempo, com essa confiança de que a gente poderia reverter o placar, sim. Passado essa análise dos jogadores, e do desempenho da partida, nos últimos dias o Figueirense tentou contratar o Lins K-12, e também o Givanildo Oliveira, a sua expectativa depois da vitória, e desejo, é continuar em formato técnico? Eu prefiro, eu ouço, pela imprensa, a gente fica, eu estou muito focado, eu estou muito focado, o que a direção, é tomar de decisão, eu sou funcionário do clube, sai qual é o meu maior desejo, meu maior desejo, já falei isso e vou repetir, se for eu, se for o Lisca, é claro que eu estou trabalhando, para que as vitórias venham, e a gente saia o mais rápido possível, mas eu estou aqui, com um único objetivo, o Figueirense é muito maior que eu, maior do que os jogadores, maior do que todo mundo, eu não sou maior do que o Figueirense, se acontecer, se eles trouxerem alguém, que eles entendam, que seja mais competente, mais preparado, que nem estou escutando, mais cascudo, ou sei lá o que for, o adjetivo que quiserem utilizar, eu estou aqui para contribuir, sei da minha capacidade, quando veio, me chamaram, num momento muito difícil, onde a gente não tinha atletas, a situação estava muito complicada, vinha de uma transição, eu aguentei o tranco, e segurei, acredito que a gente conseguiu, um passo, uma coisa muito, eu estava até falando, com a comissão técnica hoje, a gente conseguiu reverter, um ambiente de muito desanimo, de muito desanimo, hoje a gente vê os atletas sorrindo, com alegria, com felicidade, e isso vai, acredito, ser transportado, vai, a gente já está vendo, vai continuar sendo transportado para o campo, e espero que as vitórias continuem em sequência. A gente viu ali, depois, o time ficou meio ansioso, normal, porque, não estava a gente tendo as duas rodadas, e nessa ansiedade, como controlar isso, até que o Júlio chegou meio sorrindo, meio, mais descontraído, como controlar isso, para a próxima partida, como colocar o pé no chão, até calma, ainda tem mais dez batalhas. 19 jogos sem ganhar, é natural que, não tem, eu repito, tanto na dificuldade, quando a gente perdeu, é natural, que a gente tenha um pouco de desanimo, e depois chegue em casa, conversa, vê o vídeo, vê o jogo, a gente já, eu vou ver o jogo, eu vou ver o jogo até duas, três vezes, e que é o jogo, onde a emoção, não está aflorada, e aí a gente tem uma leitura, menos, menos, impactada pelas emoções, agora não tem como eu te dizer, que eu não estou impactado, com a emoção, mas chegando em casa, assim como eu estava, na outra vez, muito chateado, frustrado, hoje eu estou feliz, com um pouco de euforia, vai acontecer o mesmo processo, vai acontecer o mesmo processo, eu vou chegar em casa, analisar, ver, corrigir os defeitos, ver as coisas que foram boas, e esse é o processo, que tem que acontecer. Como o próximo jogo, já é na terça-feira, a gente não deve conversar, antes da partida contra o Londrina, então eu já queria perguntar, um pouco mais, sobre essa, e sobre a relevância, do jogo, aquele termo de futebol, que é um jogo de seis pontos, por ser um time muito próximo, da zona de rebaixamento, oportunidade de puxar para baixo. Relevância de todos os jogos, hoje, mas claro que eu, o Londrina é o primeiro adversário, fora da, da, da zona de rebaixamento, rebaixamento hoje, né? Então, é encarar como uma final, como vocês bem, tem falado, são várias finais, é mais uma final, é focar ao máximo, em fazer com que, essa vitória, essa melhora, essa construção de equipe, que volta a ter, a posse de bola, um pouco maior, que sabe o que fazer, quando tem a posse de bola, ela tem a continuidade lá, e isso, se traduz em vitória lá, para que a gente possa, dar mais um passinho, para sair dessa situação. um dia, sobre o Ricardo, talvez até hoje, não tenha tido, uma apresentação, tecnicamente, tão boa, contra o Oeste, em bota-fogo, mas, voluntariamente, ele tranquiliza, os demais jogadores, ele auxilia com a experiência, e também, acredito, que com o discurso do vestiário, tem que falar sobre o fato, dele se for na capitão, já na terceira partida. eu tenho, se vocês observarem bem, primeiro jogo, o capitão, foi o alemão, segundo jogo, o capitão, foi o Zé, terceiro jogo, o capitão, foi o Juan, Juan, em casa, quarto jogo, o Tony, e eu fui muito criticado, e eu já sabia, que eu ia, mas eu não estou aqui, para, eu tenho que fazer, aquilo que eu acredito, e hoje, o Luiz Ricardo, o que eu quero, qual é a mensagem, que eu quero, que uma equipe, ela não é feita, só de um líder, um líder, só não sustenta, e o Luiz Ricardo, ele chegou, e acrescentou muito, ele tem um perfil, de liderança, mas assim como, temos vários, outros líderes, dentro do campo, e eu tenho falado, para eles, é hora, de nos momentos de dificuldade, que cada um, venha com uma liderança, muito positiva, por exemplo, hoje, uma liderança, o Breno, foi uma liderança, dentro do campo, ele entrou com ousadia, o Jefferson, o Renan, mesma coisa, ele foi um líder, dentro de campo, com a bola, a bola dava, a gente dava a bola nele, e todo o nosso time, ficava tranquilo, isso é uma forma, de liderar, de maneira técnica, então eu tento, como, como, a pessoa que está à frente, só, só canalizar, essas lideranças, para que fortaleça, todo o conjunto. o que é, 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 o que é,